Agora, da Europa, Jamil Shad, na Band News FM. E é justamente a respeito desse assunto que a gente vai conversar com o Jamil Shad, que participa todos os dias nesse horário com a gente aqui na Band News FM. A tensão parece que aumenta, não é, Jamil? Levando-se em consideração esse pronunciamento do presidente ucraniano, quer dizer, ele já marcou data, né? Já tem data marcada. Segundo ele, a Rússia planejava invadir a Ucrânia daqui a dois dias. Conte mais para a gente, Jamil. Boa tarde para você. Fábio, Débora, boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, essa informação que o presidente ucraniano publicou, pelo menos declarou, é uma informação que o Departamento de Estado norte-americano também já vinha colocando desde o fim de semana. Um fim de semana em que, pelo menos, segundo os americanos, houve um aumento na mobilização das tropas russas do outro lado da fronteira, ou seja, na fronteira com a Ucrânia. Os americanos estimam que existam aí 145 mil soldados russos do outro lado da fronteira. E, claro, uma situação de muita tensão. Por que quarta-feira? Por que o dia? E não, não tem nada a ver com o encontro entre Bolsonaro e Putin, que também acontece na quarta-feira. Mas não, não é essa, não é esse exatamente o timing. O timing é porque seria depois da última grande reunião com o líder europeu. No caso, Olaf Scholz. Olaf Scholz desembarca amanhã em Moscou e, claro, tentará, assim como já fez o Macron, convencer Putin a estabelecer algum tipo de diálogo, restabelecer a diplomacia. Enquanto esse é o alerta do Ocidente, meu caro, do lado russo, os sinais são, pelo menos, outros. Agora, obviamente é muito difícil você saber se são apenas declarações retóricas ou se nós estamos falando de fato de intenções. Sergei Lavrov, que é o chefe da diplomacia russa, esteve hoje com Vladimir Putin e disse que ele ainda acredita numa solução diplomática, que ele ainda acha que existe espaço para a diplomacia. Portanto, narrativas diferentes, a tensão que aumenta, amanhã um encontro fundamental entre o chanceler alemão e o presidente russo e, obviamente, com a grande expectativa de que isso possa evitar ou, pelo menos, adiar qualquer tipo de conflito armado. Enquanto isso, os mercados, obviamente, muito nervosos neste momento por conta de uma eventual crise. Uma crise que, vamos lembrar, uma eventual invasão russa à Ucrânia não seria a primeira em 2014. Isso já aconteceu em 2014, ou seja, já tivemos isso como uma realidade do próprio governo Putin. Obviamente que, neste momento, teria uma consequência muito maior, porque, pelo menos, segundo os europeus e os americanos, haverá uma resposta em forma de sanção, sanções econômicas, financeiras e comerciais. Essa, pelo menos, é a promessa do Ocidente. De todas as formas, é um momento extremamente delicado para a viagem do presidente Jair Bolsonaro, que chega amanhã e tem a sua reunião com Vladimir Putin na quarta-feira. Se o presidente ucraniano tiver certo, vai ser uma data histórica.